É porque tem que falar. Tem uma fala antes de colocar o dedo, não é? Declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidenta solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal para tanto. Aperte o comando Registrar Presença e posicione a digital no leitor, observando a presença se foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Boa tarde a todas. Saudar a presença das mulheres guerreiras, mulheres trabalhadoras, mulheres lutadoras. Desejo que tenham um bom trabalho aqui durante a audiência. Acredito muito no poder popular e na ação direta. Eu acredito também que o direito de manifestação é um direito constitucional, precisa ser garantido. Todo debate tem que correr por esse sentido, por essa lógica. O direito de falar, de manifestar, é direito constitucional, garantido, e não há ilegalidade nisso. Estou aqui cumprindo com o caráter regimental de começar a audiência. E nós vamos suspender até para a chegada dos convidados, que ainda não chegaram. E quem vai presidir essa audiência é a Beatriz Serqueira, a deputada Beatriz, que está em uma outra audiência. Então, ela volta para assumir os trabalhos aqui. Suspendo os trabalhos por tempo indeterminado. Teria como finalidade debater a ação da Polícia Militar de Minas Gerais na manhã do dia 14 de março de 2019, no município de Sarzedo, durante o ato pacífico das mulheres que denunciavam os crimes da Vale em Brumadinho e reivindicavam justiça para o assassinato da vereadora Marielle Franco. Este era o objetivo desta audiência pública, conforme requerimento de minha autoria, aprovado nesta comissão. Foram convidados e convidadas para esta audiência pública Maria Júlia Gomes Andrade, coordenadora do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAM, que gentilmente acolheu o nosso pedido e está aqui no nosso auditório. Esther Hoffman, que é diretora do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, que também, atendendo o chamado dessa comissão, está presente conosco. Também foram convidados para debater o mesmo tema. O coronel da PM, Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, que não está presente. E nem encaminhou... Que não encaminhou justificativa ou que também não encaminhou representante. O coronel da PM, Emerson Moser, corregedor da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, não está presente. Nos enviou justificativa? Não enviou nenhuma justificativa. O capitão da Polícia Militar, Marconi Eduardo de Araújo, que é comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, que não encaminhou justificativa, nem representante. Convidada também a Cláudia Spranger e Silva, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, Apoio Comunitário e Controle Externo da Atividade Policial. A Cláudia justificou e sugeriu que nós convidássemos para este tema o promotor de justiça titular da terceira promotoria da comarca de Brité do Ministério Público de Minas Gerais, Eduardo Almeida da Silva, que não se fez presente e também não encaminhou nenhuma justificativa. E o William Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Cadê a escrita? Alguém mandou a escrita? Quem? Eu vou responder que está de férias. Ele está de férias, não podia mandar outro. A consultoria está nos informando que um dos convidados estava de férias. Respeita o direito de férias de todo trabalhador, mas, na ausência, no período de férias, poderia ter designado um representante para estar conosco. Bem, então, a audiência que teria essa finalidade de debater a ação truculenta, desumana, cruel, porque nós estamos diante do Estado que está protegendo uma assassina, que é a mineradora, porque é o proteger o seu patrimônio, no caso, a linha férrea, em detrimento da vida. Porque as mulheres que lá estavam no dia 14 de março estavam lutando pela vida. Porque a gente luta quando o povo vê a gente. Por isso que a gente faz manifestação de rua, é por isso que a gente faz ações que deem visibilidade. Porque essa é a única forma que muitos poderes constituídos nos enxergam. Fora isso, se a gente manda um ofício, pede uma reunião, vamos conversar sobre o problema, eles solenemente nos ignoram. E nós temos, nesse momento, quase 100 mães, irmãs, tias, avós, que não enterraram os seus entes queridos, porque sequer os corpos daquela lama criminosa que soterrou mais de 300 pessoas com o rompimento da barragem de Córrego do Feijão em janeiro de 2019, de propriedade da Vale, sequer os corpos foram entregues aos seus entes queridos. Eles pedem para a gente assim, fiquem em casa chorando, de preferência em silêncio, de preferência que a gente não veja vocês, que a gente não ouça o sofrimento de vocês. Porque é isso. O Estado está dizendo isso quando reage à nossa ação com a truculência, com as bombas de gás, com o spray, com as balas de borracha, com as mulheres que não conseguem pôr o pé no chão, os pontos decorrentes ainda da situação da violência policial sofrida. Porque é isso que eles estão dizendo. Olha, nós somos solidários a vocês, desde que vocês fiquem em casa, trancadas, quietinhas, caladas, e não importunem a mineradora para continuar lucrando com a nossa morte e na exploração do nosso minério. Porque o Estado, quando faz isso, porque a polícia militar e os seus comandantes agem em nome do Estado. Se o Estado protege a linha ferra em detrimento da nossa ação legítima por justiça, tem alguma coisa aí que está fora da ordem. Por isso que todo mundo foi chamado, por isso eu prontamente, no mesmo dia, fiz o primeiro requerimento para a realização dessa audiência pública. e aqui na Assembleia, as audiências das quais eu sou autora, eu não aceito a ausência, porque a Assembleia Legislativa tem que ser um lugar que as pessoas têm que vir para conversar sobre os problemas. Quem é servidor público, quem está representando um poder, tem que vir à Assembleia Legislativa conversar sobre os problemas que originaram ou que estão envolvidos, ou que têm que responder, ou que têm que fiscalizar. Enfim, nós temos que estar juntos, porque, quando eu recebo uma convocação, eu sou obrigada a ir. Quando é um depoimento, eu sou obrigada a ir. Ou, se eu não posso ir, eu justifico, peço para remarcar, reorganizo, mas eu não posso simplesmente não aparecer se eu estou sendo como testemunha, se eu recebo uma intimação para poder ir a qualquer lugar. Então, como essa reunião não cumpriu a finalidade, devido à ausência de partes importantes que deveriam estar aqui para esse diálogo na Assembleia Legislativa, eu vou encerrar os trabalhos e nós vamos, devidamente, remarcar essa audiência, cuidando para que, novamente, as pessoas sejam convidadas e possam estar conosco. Porque, quando crimes acontecem e nós não cuidamos para que isso seja discutido, aí se sente à vontade para continuar cometendo crimes como o que a Vale comete contra o nosso povo, reincidente, vários crimes cometidos, os que nós lembramos mais na memória foram os de 2015 e agora os de 2019. Mas vai cometendo, reiteradamente, violações de direitos. E eu sei perfeitamente que, no caso das mineradoras e das violações de direitos, são as mulheres, as que mais sofrem, as que pagam a conta mais cara, as que têm a maior violação de direitos. Então, nós vamos remarcar, porque essa audiência não cumpriu a sua finalidade, não pelas mulheres que estão aqui, mas pelos órgãos competentes que convidados não puderam designar a devida representação para estar conosco. Agradeço profundamente a presença daquelas que vieram aqui para participar desse debate e vamos reagendar oportunamente, novamente convidando as autoridades competentes e responsáveis. Encerro a reunião. Boa noite.